Música Presidente da República, União e Delegação, Fila Rica, Shmai, Timor-Leste. Há foi em Fila Rússia, Abu Dhabi, no visite ao Estado da República Popular, Laos, Presidente da República, José Ramuzorta, União e Delegação, Torricas, Mãe, Timor-Leste e, domingo, Tucurrito, Dader, Horas, Timor-Leste. E a Abu Dhabi, chefe de Estado participa a Conferência Ministerial Organização Mundial Comércio para a Lassanul Recintolu, onde oficializa Timor-Leste em adesão à Organização Mundial Refere. E a Conferência da Imprensa Nebelalau e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, chefe de Estado informa o resultado da adesão Timor-Leste em Anábal Organização Mundial Comércio, que até que foi um impacto positivo internacionalmente no Timor-Leste em adesão lá estriu do que a nação ciracelo. A missão é reunir a delegação na Beba, Macamari, Kiania, Couto, para a reunião em Abu Dhabi, adesão Timor-Leste em Anábal Organização Mundial do Comércio, e, assim, me convidou-se a diretora-geral da WTO e, depois, liu a visita ao Estado Bilateral à República Popular de Laos. Primeira vez, Macamari, Macamari, Tino-Leste em Anábal Organização Mundial do Comércio, e, assim, me convide-se ao chefe de Estado Laos, no primeiro presidente da ASEAN 2024. Ainda me convide-se ao resultado da Saite Onemidia, e ao Abu Dhabi, resultado e impacto positivo internacionalmente no Timor-Leste. Primeira vez, e a história da WTO União, que processo adesão, estamos à WTO, Lalaix, Tino-Rito, vai bem, Tino-Sanulo, 15 anos, 20 anos, não consegue, estamos, Timor União, estamos, e a processo, Tino-Rito, e, Lalaix, Tino-Rito. Se o Estado, moça explica, adesão, Boemkane, Hanessan, Meri, Banação, Goto e o Mundo, tamba vantagem, use adesão na Organização Mundial do Comércio, belai a concorrência livre, justo no equilibrado e a economia mundial. Muito mais, Raikik, será, lai a Organização Mundial do Comércio, ou, lai a Nações Unidas, Raikik, nas Timor, lai a, possibilidade. Se o direito internacional, a lei, a lei internacional, quando a, a lei internacional, a lei internacional, Tassinian, unclos, ou, em São Timor, Belém, na fronteira marítima, na mídia online. Tanto, Boa Sanevoto, marca, garante, ordem, Ruma e o mundo. Então, é, Tama. Se a, a Coe Tama vai, a razão, Ruma, conforme o governo, embelecí, a Coe Tama. Bom, a Coe Tama, depois, temos as conseqüências. Então, a gente tem que ver o mundo que a gente tem a capacidade, mas não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Equipa Cobertura, GMN.